Se você tivesse a oportunidade de trocar de corpo com seus amigos, você trocaria? Eu, pelo menos, super trocaria e amaria zoar eles ali pra fazer eles pensarem que eu era outra pessoa, não era eu. Então, eu estaria em outro corpo fingindo ser outra pessoa. Eu seria muito diabólico. Claro que tudo na brincadeira, né? Mas as possibilidades de poder entrar no corpo de outra pessoa é infinita. E Identidade de Jogo, que acabou chegando na Netflix, traz mais ou menos essa premissa. Onde nós vemos um grupo de amigos que começam a trocar de corpos um com o outro na brincadeira. E tudo começa a sair do controle deles quando algo bem grave acontece. Então, o filme brinca muito com o desejo desses personagens. E lida com questões de aparência, consegue também ter um ultimado bem intenso. Mas ele não escapa de ter problemas. E ele tem um final que vai deixar algumas pessoas confusas. Então, hoje, eu quero falar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo. Da metade pro final com spoilers pra desenrolar um pouco sobre o que eu achei daquele desfecho. Mas antes de começar a falar sobre ele, deixa o like que é muito importante. Escreve aqui no canal pra próximos conteúdos de histórias de filmes. E me conta nos comentários aí o que vocês acharam dele que eu quero muito saber. Na trama aqui do filme, nós conhecemos a Shelby e o Cyrus. Um casal que tá com a vida sexual meio estagnada. A Shelby até tenta usar uma peruca loira pra aprimentar a relação com o Cyrus, mas não dá muito certo. E os dois aí acabam se juntando a seis outros amigos de faculdade pro casamento de um desses amigos que é o Ruben. Só que o problema é que todos eles têm questões mal resolvidas uns com os outros. Primeiro, a gente tem a linda influencer Nikki, na qual a Shelby é obcecada. E ela é o antigo amor do Cyrus. Então, esses três aí meio que se envolvem num triângulo amoroso no decorrer do filme. Temos a hippie maconheira Maya, o ricasso Dennis, que é bem snob, a garota Good Vibes a Brooke. E pra fechar o grupo, temos o Forby, que chega de surpresa, mesmo ele não estando próximo a esse grupo de amigos como antes, por conta de um incidente no passado. E assim, ele chega trazendo uma maleta na mão, que na verdade é uma máquina de troca de corpos. E ele acaba iniciando um jogo, que é basicamente uma brincadeira, onde todos trocam de corpos uns com os outros. E eles têm que acertar quem é quem que tá dentro de cada corpo. E à medida que eles começam a brincar com isso, eles não querem mais parar. Tanto que eles fazem uma rodada, depois eles passam pra próxima rodada. E à medida que eles vão passando pra essa próxima rodada, eles vão sentindo um calor mais intenso. E as possibilidades de estar no corpo de outra pessoa acabam aumentando as sensações que eles têm, sabe? No corpo. E aí acaba rolando uma tensão sexual com algumas pessoas. Alguns até acabam tendo um conflito de imagem, que acaba se tornando um empecilho um pouco depois do filme. Questões emocionais também vêm à tona. E até mesmo um ponto bem interessante, que é usar o corpo de um inimigo pra fazer algo contra ele, acaba sendo também algo abordado aqui na história. O Greg Jarvin, que dirigiu e escreveu o filme, fez sua estreia aqui de uma maneira bem intrigante na minha visão. Ele conseguiu extrair uma identidade visual predominante e super notável pra esse filme. E isso me deixou encantado do começo ao fim. A montagem também que ele trouxe aqui, com muitos recortes e o estilo bem jovial e moderno, foi um diferencial. E ele também escreveu os personagens como pessoas quebradas, que precisavam resolver questões à medida que eles trocavam de corpos. E os atores também conseguem entregar performances fascinantes. Principalmente porque eles interpretam diferentes personagens no decorrer do filme. Cada um deles tem uma personalidade distinta e isso acaba diferindo muito um do outro. Até mesmo o jogo que eles estavam jogando se tornou divertido não só deles adivinharem, como também da gente que tá assistindo adivinhar. Eu parava ali às vezes e ficava pensando, tá, essa daí é a Brooke, essa daqui é a Nick e esse daqui é o Dennis ou é o Forbes. Então eu, enquanto tava assistindo, também tentava adivinhar e eu achei isso muito legal. Uma brincadeira à parte que eu fiz enquanto eu vi o filme. E por falar nesses personagens, eu acho legal trazer os destaques na atuação. Que pra mim, o David Thompson é o responsável por tornar o filme mais intrigante. Porque ele é o ponto fixo que torna a reviravolta do filme ainda mais surpreendente. A gente também tem a Alicia Carey, que é carismática, ela sabe ser raivosa quando necessário. E ela também consegue ter tantas nuances, porque tantos personagens passam por dentro do corpo dela, que eu acho que ela é a personagem que mais é desafiada. E eu queria muito gostar da personagem da Brittany O'Grady. Mas ela interpreta mais uma sonsa de novo. Então assim, gente, ela interpretou a mesma sonsa em The White Lotus e aqui não é diferente. E isso me irritou um pouco. E por falar na Shelby, eu preciso dizer isso. Ela é uma protagonista fraca. As constantes brigas que ela tinha com o Cyrus não eram a coisa mais atrativa da trama. E o filme se sustentava nisso, sabe? Ele se escorava nisso. E essas brigas se tornavam cansativas à medida que a gente via uma, duas, três vezes. Eu preferia ver outros personagens sendo desenvolvidos do que ver esses dois. E eram bem sensais, né? Não tem como a gente falar que não eram. E assim, eu não sei vocês, mas eu senti que em muitos momentos os personagens aqui eram muito vazios. Eles não tinham muito desenvolvimento das suas personalidades. Então somente os trajeitos e as ações deles eram trazidas pra gente e não em si as suas personalidades. É como se eles fossem bonecos programados com uma única qualidade, sabe? E pra mim isso acabou sendo uma pedra no sapato pro filme porque ele perde a oportunidade de fazer coisas com os personagens. Que a gente poderia ver num filme de troca de corpos. Tipo assim, é um filme adulto de troca de corpos pra 16 anos. Geralmente filme de troca de corpos é pra 10 anos. Esse daqui era 16, então eles tinham N possibilidades. Uma delas era abordar ali como é sentir um corpo novo, né? Você acabou de trocar de corpo. Como que é sentir esse corpo? Como que é você tá num corpo diferente? Você não iria querer sentir coisas novas nesse corpo? Ver se as sensações dessa pessoa eram diferentes? Ou até mesmo você podia trabalhar a questão de se sentir atraído por outra pessoa? Pelo que tá por fora, não pelo que tá por dentro. E colocar isso na tela de uma maneira um pouco mais incisiva. Diferente da forma que eles fizeram aqui no filme com a Shelby e com o Cyrus. Que assim, eles tentam fazer algo assim no filme, só que na minha visão não é bem trabalhado, sabe? Poderiam ter feito de uma maneira diferente. E brincado mais com as sensações. Eu até senti falta de um personagem LGBT na história porque eu acho que tornaria ela um pouco melhor. A sensação que eu tive é que o diretor não quis ousar, ele quis seguir por um caminho seguro. E isso acabou saindo prejudicial pra própria história que ele tava escrevendo. Porém, mesmo com isso, o filme ganha muitos pontos positivos ali no segundo ato, pro terceiro. Onde a gente tem uma chavinha de virada que movimenta a trama e leva ela pra um caminho que eu nem podia imaginar que aconteceria. E daí pra frente o filme entra numa espiral de mais e mais loucura. E uma revelação finaliza essa história toda com chave de ouro. Então assim, de um modo geral, mesmo com alguns problemas, o filme é agradável, só não é um filme memorável. O primeiro ato lento também não atrapalha você gostar dos dois atos seguintes. Mas eu ainda sinto que esse filme vai dividir opinião. Tanto quanto morte, morte, morte. E os dois compartilham de uma essência parecida. Se você notar, até o humor ácido deles parece um com o outro. Mas é isso que eu tinha pra falar. Achei um filme interessante. É um filme que tem problemas, mas é um filme que vale o seu pleno no Netflix. Se você chegou até esse ponto do vídeo, coloca um ameduí nos comentários pra eu saber o que você veio até esse momento. E depois você vai entender o porquê do ameduí. Deixa o like, é muito importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos. E vamos falar com spoilers a partir de agora. Então se você não assistiu, já fica avisado. Então, quando Identidade em Jogo foi anunciada, eu fiquei muito empolgado. Porque eu gosto de filme de troca de corpos. Recentemente a gente teve Freaky, que pra mim é um filme memorável. É um filme que assim, todo Halloween eu dou play, ou eu tento dar play. É um filme que tá sempre na minha lista, então gosto bastante. Dos filmes recentes de troca de corpos, esse foi o que mais ficou marcado pra mim. Diferente daquele da Netflix, que tem a Jennifer Garner, a menina de Vandinha também. Que eu não lembro nem o nome, família, troca de família, sei lá como que é o nome. Mas, gente, aquele filme é muito ruim. Então, é muito fácil você fazer um filme ruim de troca de corpos, e é muito difícil você fazer um filme tão bom. Esse Identidade em Jogo, pra mim, ficou no meio termo. O conceito era muito bom, mas a execução falha em alguns momentos. Mas isso não torna ele ruim. Só torna um filme ali que eu acho que eu não vou rever. Se o diretor tivesse menos medo de se arriscar, ele acertaria em cheio. Porque o elenco é muito bom. E a trama aqui é ambientada na noite anterior ao casamento do Rubem. E ele convidou seus amigos ali pra uma última festa, assim como eles prometeram muitos anos antes. E esses amigos são a Shelby, que tem baixa autoestima. Pra mim, ela é um porre de personagem. O namoradinho dela, o Cyrus, ele é um cara viciado em pornô, que tinha uma paixonite pela Nikki. Que é a amiga loira, bonita deles. Ela é uma influencer super engajada. E o único ponto do enredo dela abordado é ela ser uma falsa com seguidores. E não se portar tanto com caridade. E pra mim, a Nikki é mais interessante que a Shelby, vamos ser sinceros. E o filme ainda trata a Nikki bem superficialmente. Ela mais serviu aqui como o pivô de relacionamento da Shelby com o Cyrus. Do que em si ela foi uma personagem que teve uma história por trás. É uma pena terem rebaixado ela a esse nível. A ser um pivô. Já a Maya é uma hippie que tem uma paixonite pelo Dennis. O festeiro do grupo, que adora ser o brincalhão. E a Brooke é só uma garota drogada no filme. Até agora eu não entendi qual o ponto dessa personagem aqui no filme. Eu fiquei o filme todo tentando entender, mas não consegui. E esses três últimos personagens que eu mencionei pra vocês são os mais vazios da história. Ah, e a gente tem o Forbes também, que teve problemas de raiva no passado. Foi expulso da faculdade. Ele ficou puto ali com o Dennis, que acabou ficando com a irmã mais nova dele, a Beatrice. E o Forbes apareceu de surpresa aí nessa festa. Ele trouxe uma maleta de troca de corpos. Fez todos usar essa maleta ali pra eles brincarem de pular de um corpo pro outro. Eles brincaram duas vezes. Até que do nada uma morte acidental aconteceu. E mudou a vida deles pra sempre. No caso, Ruben aproveitou o que tava dentro do corpo do Dennis pra ficar com a Maya. E no caso, quem tava dentro do corpo da Maya era a Brooke. Que assim, ela tava afim de sexo. Então ela super aproveitou a oportunidade ali pra ficar com o Ruben, que na verdade era o Dennis. Os dois pegaram na sacada. Essa sacada acabou se quebrando de tão forte que eles estavam se pegando. E os dois caíram e morreram. E até esse ponto da história, esses jovens brincaram duas vezes com a máquina. Sendo a primeira rodada que ficou basicamente assim. Se quiserem, pausem o vídeo pra entender a troca de corpos dessa primeira rodada. E depois tivemos a segunda rodada, que é a hora da morte. Mas até então, todo o conflito do filme foi desenvolvido enquanto eles estavam dentro desses corpos. Então, pausem novamente se vocês quiserem ver. Mas agora, voltando ao ponto que a troca de corpos se torna bem assustadora e problemática pra esses personagens. Já que dois deles estão mortos e os dois corpos desses mortos, na verdade, não são deles, né? São das outras pessoas que estavam em outros corpos. Isso começa a causar na mente de todos os personagens. Porque eles ficam pensando, meu Deus do céu, como que a gente vai voltar pros nossos corpos se esses dois estão mortos? E a gente vê todo o conflito entre cada um deles. A gente vê briga, discussão. E a Shelby fica bem quietinha na dela, porque ela tá no corpo da Nikki e quer continuar nesse corpo. Ela até cria um plano pra assumir a vida da Nikki. Enquanto o Cyrus tá dentro do corpo do Ruben e ela fala pra ele assim... Não, fica no corpo dele, a gente foge junto, eu como Nikki e você como o Ruben. A gente fica juntos pra sempre. Tipo assim, a Shelby, que era uma garota tímida do nada, virou uma ladra de corpos nesse final. Ainda bem que a Nikki tava preparada pra confrontar a própria Shelby e falar... Minha filha, me devolve meu corpo. Gente, eu adorei a Nikki. A Nikki falando, devolve a porra do meu corpo. Eu gostei da Nikki até quando a Nikki não tava dentro do corpo da Nikki. E ela usando a própria alergia dela à Meduin pra fazer a Shelby sair do corpo dela foi tudo que eu não esperava e gostei muito. A Nikki preferiu o corpo dela morto do que o corpo dela com a Shelby. Foi muito engraçado. Ai, nesse meio tempo, a polícia foi chamada por conta das duas mortes. Só que o Dennis, que tava no corpo do Cyrus, ligou pra polícia e confessou que foi ele que matou os dois, sendo que não foi. O Dennis tava puto com o Cyrus. Tudo porque ninguém tava colaborando pra troca de corpos acontecer e o Dennis já tinha perdido o corpo dele. Então ele tava cagando pros outros trocarem de corpos. E o próprio Forbes também não queria muito ajudar na troca de corpos. E a gente entende o porquê que ele não queria, porque o Forbes não era o Forbes, era a Beatriz. E por falar nela, a gente vai falar sobre o final do filme, que é aquela parte onde aparece coda. E nesse momento, nós conhecemos a Beatriz. Ou pelo menos o corpo dela, né? Que chega furiosa na mansão do Ruben. E ela é a irmã do Forbes. E ela fica puta com o Dennis, que tá dentro do corpo do Forbes. Ela começa a bater nele. E a gente tem a grande reviravolta do porquê ela tá batendo nele. No caso, quem tá no corpo da Beatriz é o próprio Forbes. E ela tava no corpo do Forbes todo esse tempo. A gente entende que ela guardou o rancor do Dennis. E culpou ele por conta de tudo que aconteceu ali, em relação a ela ser nervosinha, né? E todo mundo achar isso dela. E pelo que ela fez, eu até conto dela, ela é instável, né? Tipo, você fazer o que você fez com todo mundo é foda. Enquanto ela tava no corpo do Dennis, ela transferiu todo o dinheiro da conta dele pra uma conta offshore. Ela saiu toda feliz no final da história, dentro do corpo da Nikki. Então a Nikki não conseguiu o corpo de volta. E ela vai viver felizinha e tranquilona, já que agora ela tá rica e é uma influencer conhecida. E eu acho que ela até ficou nesse corpo aí da Nikki, porque a Nikki namorava o Dennis. E o Dennis traiu a Nikki com a Beatriz, mas também foi um pusão com ela. E ela tava puta com todos os amigos ali, porque todos chamavam ela de louca, então... Então ela queria ser vingada das pessoas que chamavam ela de louca, sendo louca. Complicado. E no final das contas, o filme não deixa totalmente claro quem ficou no corpo de quem. Mas essa imagem que a Netflix divulgou deixa claro que a Shelby e o Cyrus voltaram pros seus corpos. Ele foi incriminado pelas mortes do Dennis e da Maya. E no desfecho, a Shelby vai visitar ele na prisão. Ela joga na cara dele que ele não gostava dela e que agora ele tem que apodrecer dentro da prisão. Ela também faz ele se passar como louco, falando que na verdade tudo aquilo que ele acha que aconteceu não aconteceu. E eu achei muito fatalidade da parte dela incriminar ele de duas mortes, só porque ele não queria mais transar com ela, minha filha. Cresce, né? Puta merda, que personagem chato. Ele não foi o melhor namorado do mundo pra você, tá? Mas incriminar ele de duas mortes porque ele não gosta de você é foda, né minha filha. A Maya então tá no corpo da Brooke nesse final, ela acha que ela reencarnou. Eu achei que deram um final bem N pra ela, um final bem whatever, sabe? E o Dennis tá no corpo do Forbes e ele só tá tentando aceitar essa palhaçada e bebendo ali, já que ele tá pobre agora. E pra mim a Nikki foi a que mais se ferrou nessa história, porque ela ficou no corpo do Ruben. E pra mim a Shelby não merecia voltar pro corpo dela, gente. Ai, essa sonsa me irritou mesmo. Enfim, esse final foi ok, o filme também foi ok, foi legalzinho. Porém o último ato com as mortes e a revelação da Beatriz salvaram o filme, né? Salvaram todo o enredo. Queria muito saber mais da máquina de troca de corpos. Isso é algo que eu esperava mais do filme e ele não entregou. Mas tudo bem que o filme não quis se aprofundar nessa mitologia, até porque ele não era uma ficção científica propriamente dita, né? Ele era um filme de drama, com suspense, com terror e é isso. E eu gostei de um modo geral do que eu vi. E é isso, me conta aí o que vocês acharam sobre identidade em jogo. E se você viu até esse ponto do vídeo, coloca lá nos comentários um cérebro pra representar a troca de corpos. Deixa o like, é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui. Grande beijo e tchau!